Bom pessoal, passando aqui hoje para mostrar o que nós estamos enchendo no garrafão aqui de feijão Aqui é no Sertão dos Inhamuns, se você não é inscrito aí no canal Sertão dos Inhamuns, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações Dá o like no vídeo para fortalecer o canal, o inverno aqui foi bom graças a Deus Aí hoje nós estamos guardando o feijão, aqui tem a fava também, nós catemos, ó a fava Tá o show também, aí aqui nós guardamos o garrafão, quando tira muito feijão guarda em tubo Mas aqui em casa o feijão não foi muito, aí nós estamos guardando nos garrafão Tem cheio ali, ó, aí guarda nos garrafão e nos grugui no fura E fica bem vedado, aí já puando todinho até o ano que vem, dois anos para frente Então tá bom Aí meu irmão tá lá sacudindo outra Só o show Aí aqui é assim, nós guardamos feijão assim aqui no Sertão, Sertão dos Inhamuns Aqui na minha casa, Sertão Cearense Beleza pessoal, se inscreve aí, ativa o sino das notificações Dá aquele like no vídeo, fortalecer o canal Estamos guardando um feijãozinho aqui, só o show Valeu pessoal, um abraço E aí E aí